Já estamos de volta com o programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia aqui pela sua TV Metrópole. O melhor, né? Você pode nos acompanhar através da internet, o programa Passar ao Vivo. Você pode acompanhar toda a programação aqui na TV Metrópole. Mais uma vez, o site tá aparecendo aqui. Através das redes sociais tem o Facebook, tem o Instagram também. E também vou depois passar o WhatsApp pra você interagir com a gente, tá bom? Então, você fica à vontade pra dar a sua sugestão aqui no programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia. E fazer parte dessa programação que a cada dia tem apenas a te agradecer por essa dinâmica que nós temos a cada dia. E hoje recebendo essa mulher. Olha o sorriso dela. O Bel, deixa eu te falar. Na questão do biscuit, né? Você é uma pessoa que já começou a desenvolver o biscuit já praticamente há quanto tempo? Só há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos é o tempo que eu tô no biscuit. Quando você vai a Manaus, como é lá a receptividade lá dos amigos, né? O pessoal quer logo uma lembrancinha, tem que levar um biscuit, né? Na verdade, eu acabo mandando daqui pra lá, né? Teve uma amiga muito, muito amiga, irmã. E teve o casamento dela, a Alessandra. E eu acabei mandando os noivinhos pra lá. Inclusive, agora eu tenho um noivinho que... Eu tenho um noivinho agora que vai pra Alemanha. Um casalzinho. E a mãe já contactou comigo. Vai ser em novembro. E eu vou mostrar pra vocês, viu? Depois, o make-off desse noivinho. E eu tô sabendo que você vai fazer uma peça, um cérebro, né? Vou fazer um cérebro, atendendo a pedidos aqui do Flávio. Gabel, hoje você trabalha com... Desde a parte que representa um ser, uma criança e tal. Há também outro tipo de peça relacionada ao biscuit? Que trabalha com qualquer coisa? A variação é grande. O biscuit, ele nos dá uma facilidade, uma possibilidade de alçar voos. É muito interessante. Desde uma lembrancinha até um cérebro, por exemplo. Que eu vou fazer pro Fábio. E a coincidência é tão grande que hoje uma decoradora me ligou. Pedindo um cérebro pra Feira de Ciências. E eu achei super interessante isso. Porque a possibilidade do biscuit... Eu digo assim. A gente começa a manusear a massa, que já é uma coisa maravilhosa. E a transformar isso no impossível, no improvável. Isso, pra mim, é emocionante. Chega a ser emocionante. Qual é o tempo em média, mais ou menos? Essa aqui é a Ariel? Ariel. Leva quanto tempo, mais ou menos? Essa foi uma videoaula. A Ariel, eu passei um dia todinho pra fazê-la. São olhos enxertados. Então, o processo dela foi um dia. Eu acompanhei pelo... O Júlio Faro. E essa aqui? A marcha e o urso. E o urso aqui, ó, bem longe, né? Demora em média um dia. Mas a secagem, o processo de secagem, são três dias pra secagem. Ele é todo no biscuit ou existe outra coisa? Todo no biscuit. Aí tem a bola de isopor, né? Tem a estrutura de isopor, no caso da pedra ali. Mas a base dela é... Ou a isopor nas cabeças e a massa de biscuit mesmo. Ah, que interessante, né? E assim, você hoje podendo trazer esse trabalho, até mesmo como terapia, né? Acho que a satisfação de buscar esses traços, esse talento, isso lhe conforta mais ainda, né? O marido sempre viajando, hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, agora mais presente da família. Isso dá até esse ar de aproximação, né, Bel? É, é maravilhoso o biscuit. Eu tenho... Eu não trato o biscuit como uma fonte de renda. Ah, é a única fonte de renda que eu tenho, né? Você desespera pra fazer isso, né? Eu trabalho numa confeitaria durante o dia. E dá pra vincular a confeitaria com os clientes da confeitaria. Eu já acabo trazendo pra produção do biscuit, né? Através dos encomendos, a gente acaba sendo parceira. Eu e a Miriam Pontes Confeitaria, a gente já tá há seis anos no mercado. E a gente começou junto um trabalho. Ela foi pra confeitaria, que eu acho super interessante. E a gente consegue dividir as coisas, né? Hoje fica onde a Miriam? Miriam Pontes Confeitaria, fica na Rui Barbosa, 1474, ali na Udeota. Quer dizer, qualquer tipo de encomenda de bolo, tal. Inclusive, até quando tem... A gente acaba vinculando, né? O cliente diz assim... Você entrega na Miriam Pontes, que a gente acaba definindo. Miriam Pontes é a empresa que eu trabalho durante o dia. E Bel Biscuit é a empresa de seis da tarde até... Até dizer chega, né? Até dizer chega. Então, a gente não mistura, né? Nós somos parceiros, mas nós não misturamos. Não tem pra evitar conflitos. E eu acho muito interessante a nossa parceria. Bel, existe algum tipo de massa, algum tipo de preparo que a pessoa também possa consumir o biscuit? Ou o biscuit, ele é característico desse tipo de massa? Quando a cliente quer guardar o biscuit, né? Coloca no bolo e quer guardar, eu faço na base de biscuit. E, às vezes, tem a pasta americana que o cliente quer que seja comestível. Aí nós partimos para a modelagem na pasta americana. Mas o processo é o mesmo. A questão das pessoas entrarem em contato com você nas redes sociais, Instagram, Facebook, como é que acontece esse contato? Instagram tem o arroba bel.biscuit, né? Bel com dois L's. É a bonequinha do cabelo roxo, que eu sempre falo. Que é essa aqui? É a minha mascote. O mascote. É a bonequinha do cabelo roxo. Foi a primeira? Foi a minha primeira. Foi, né? Aí tem a, no Facebook, tem a Bel Biscuit, que é a página oficial, né? Tem Marisabel Marques, eu divido, porque Marisabel Marques é mais a minha folha pessoal, né? Minha página pessoal, eu não... Aí tem várias outras publicações que não são tão interessantes assim. Eu procuro sempre moderar a Bel Biscuit como minha página oficial. Então, hoje, praticamente, você traz todo esse trabalho para dentro do conceito da Bel Biscuit, né? Praticamente. E também associado com esse trabalho da decoração, do bolo, do casamento. De trazer essa satisfação de como o noivo, né? A mãezinha ou o paizinho vai querer também ir para o bolo do filho, até pessoalmente, né? É. Inclusive, tenho agora uma amiga minha, a Flavinha, da Arteando, que vai agora para o Rio de Janeiro, sexta-feira, já me convidou o pai dela, né? E quando eu chegar daqui, ainda vou fazer o paizinho dela. Então, não perde tempo, né? Não, não perco tempo, não. Então, para você que está em casa, também não perca tempo, viu? Entra aí no Instagram, visite a nossa amiga Bel Biscuit, e você vai ver o encanto dos traços que ela faz em cada peça, tá bom? Não sai daí, não. Daqui a pouco, a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos.